A localização é estratégica, no quarto distrito da capital, na Zona Norte, uma região que vem atraindo empreendedores de diversos setores da economia. O lançamento do novo data center foi na sede do Instituto Caldeira, no bairro Navegantes. A empresa de tecnologia pretende atender provedores de conteúdo e serviços de armazenamento de dados em nuvem. Isso aqui é um novo aeroporto para pousar um tipo de aeronave que ainda não pousa nessa região. E a gente entende que o avião nunca vai pousar se o aeroporto não existir. O aeroporto tem que vir antes da aeronave. E essa é a nossa aposta aqui. Acho que o fato de a gente estar dentro do Pato Distrito, numa região que está fomentando inovação, que vai consumir esse tipo de infraestrutura com novas aplicações de alta tecnologia que demandam baixa latência, como metaverso, telemedicina, carros autônomos e tudo mais. Hoje é possível. A partir de agora vai ser possível. A partir de março, abril, quando a gente coloca em produção esse data center e os nossos clientes se instalam, passa a ser possível. O investimento é de 250 milhões de reais. Para a construção do data center, ou centro de dados, a empresa vai usar componentes pré-fabricados, com prazo de implantação 50% menor sobre o modelo tradicional. A sede na Avenida Pernambuco será carbono neutro, com consumo de energia 100% renovável. O empreendimento deve gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos. O início das operações está previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.